Pega ladrão no governo, no congresso, no senado, pega lá na câmara dos deputados, no palanque, no tribunal, é por causa desses caras que tem gente com fome, que tem gente matando, etc e tal. Pega ladrão no governo, pega ladrão, a miséria sobre o mundo que tem é corrupção, pêpa ladrão, pêpa ladrão, pêpa ladrão, pêpa ladrão, pêpa ladrão, pêpa ladrão. Direito do poder, da cornando no acesso, e você calda super mortal, levando uma vivinha lindão, alguém vai te unir o real, alguém vai te tą Forno, norunal, cybersecurity, na qué-lob O povo eleito representa o povo brasileiro, confia em mim que eu tomo conta do dinheiro. Pensa, pesa, pesa, pesa ladrão, pesa, pesa, pesa ladrão, pesa, pesa, pesa ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Pensa, pesa, pesa ladrão, pesa, pesa, pesa ladrão, pesa, pesa, pesa ladrão. Tira dos poderes, o povo não ficou. Tira esse malandro do poder, se putiu. Tira esse malandro do poder judiciário. Tira esse malandro do legislativo. Tira do poder que eu já passei de ser otário. Tira esse malandro do poder municipal. Tira esse malandro do governo estadual. Tira esse malandro do governo federal. Tira a grana deles e aumenta o meu caralho. Paguei dessa mansão sensacional. Cumpri um dia de desviado capital. Ah, e meu copo cheio de dólar. É o dinheiro que seria pra fazer mais uma escola. Precisa ver minha fazenda. Comprei só com o dinheiro da merenda. E o meu filhão, um milhão só de mesada. E tudo com o dinheiro das crianças abandonadas. E a minha esposa não me leva a valência. Porque eu tava esse buraco pro ramo da previdência. Vossa Excelência, você não viu no avião? Comprei com uma verba que era pra construir prisão. E a superlotação? Problema do povão. Não tem uma imunidade. Pagar não pega não. Perda, 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 perda ladrão. Perda, 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 perda ladrão. Perda, 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 perda ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Perda, 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 perda ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Desemprego só aberta quando tem corrupção. Violência só desbode porque tem tanta miséria. E desentendo porque tem tanta corrupção. Todos que me conhecem sabem muito bem que eu não admito.